Música Victoria Beckham sofreu acidente durante as férias Música A estilista esteve com a família no Canadá Música Victoria Beckham voltou há poucos dias de uns dias de férias com a família Newstler, Canadá E surpreendeu ao aparecer em Londres, esta sexta-feira, dia 23, com um estabilizador na perna esquerda A mulher de David Beckham terá fraturado por museu após um acidente durante a temporada de estil com o marido e os filhos Música Apesar de ser obrigada a usar este aparelho ortopédico, a estilista não colocou o estilo de parte Usou calças pretas sob medida em um sapato de salto no pé direito Música Este não é o primeiro acidente da família Beckham na neve Durante as férias de 2017, o filho mais velho do casal, Grovin, fraturou a clavícula enquanto fazia esnoboade Música